Música A série anual de congresso das testemunhas de Jeová vai começar neste ano de uma maneira bem diferente. Todo mundo quer ser feliz, mas todos nós temos problemas. Problemas que são difíceis de lidar. Então, é possível mesmo ser feliz? No mundo inteiro, todos poderão assistir às sessões do congresso simultaneamente e sem sair de casa. Isto porque a partir do dia 11 de julho, todas as sessões do congresso das testemunhas de Jeová 2020 estarão disponíveis no site JW.org. O programa, composto de mais de 50 partes envolvendo discursos, leituras dramatizadas, entrevistas e vídeos curtos, serão divididos em seis sessões. Esse programa do congresso, ele consiste em discursos, entrevistas, vídeos e um filme que vai ser baseado no personagem Nemia, que vai ser dividido em duas partes. Mesmo neste período de pandemia, não perder a alegria, que é o tema do congresso deste ano, destaca, segundo o porta-voz Sérgio Figueira, um dos frutos do espírito. O nosso Criador, ele é um Criador, o Jeová Deus, ele é alegre e a alegria é um dos frutos do espírito. Apesar de nós estarmos vivendo em uma pandemia, onde as pessoas estão perdendo seus entes queridos, perdendo seus empregos, vivendo em condições difíceis, o nosso Criador deseja realmente nos fortalecer e nos alegrar por meio de congressos como esse, que vão ter temas, que vão ajudar as famílias a entenderem as razões da importância de nós sermos alegres. A Testemunha de Jeová tem obedecido às orientações das autoridades governamentais e órgãos de saúde desde o início da pandemia da Covid-19. Por isso, começaram a realizar suas reuniões semanais através de plataformas virtuais. Com relação ao Congresso, a solução encontrada foi disponibilizar o programa semanalmente através do site jw.org a partir de 11 de julho. As sessões, que nos anos anteriores costumavam ocorrer em períodos de manhã e tarde, entre sexta e domingo, estarão disponíveis de acordo com o cronograma do Congresso. As sessões, que nos anos anteriores costumavam ocorrer em períodos de manhã e tarde, entre sexta e domingo, estarão disponíveis de acordo com o cronograma do Congresso.